A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Então está abrindo agora uma parceria com a administração, que eu acho que também a comunidade tem que se revestir dessa ideia de que nós temos que fazer a nossa parte. E assim com a comunidade, com essa manutenção que a gente vai conseguir aqui, voluntários, a gente vai conseguir fazer com que essa pracinha volte a ser um local aplausivo. E essas reformas, essas manutenções que a gente está por fazer, para que todo mundo que queira ajudar, seja lá com o material, para nós podermos fazer, restabelecer esses banheiros, estabelecer as pracinhas, essa parte da tela que já furtaram por um trigo que pareça, a gente precisa retomar isso aqui. Como no bairro é a única pracinha que tem, e como a Associação Comentários e Moradores já tinha tido já uma parceria com o município de manutenção, a gente vai restabelecer, claro, com uma nova administração, vamos fazer um trabalho de comunidade aqui. E assim pode servir como exemplo para as outras também, que as paciências estão bem precárias também, né, para que se consiga trabalhar com um grupo de pessoas, voluntários, e fazer com que isso fique formado um grupo, uma comissão, só para ajudar na manutenção. Digo, mas para se algum voluntariado quiser ajudar, quiser participar, como é que faz para participar ou para quem procurar? Bom, a Associação dos Moradores tem a atividade aqui no lado, né, então assim que a gente precisa mesmo agora fazer tinta, né, para pintar esses balanços, a gente vai precisar de tábuas, duas, quatro tábuas de 30, né, para que se possa fazer, restabelecer as portas dos banheiros, e eu acredito que uma conversa maior com o pessoal aí da administração a gente consiga restabelecer também essa cerca, porque a escola faz uso aqui também, de repente fica muito próximo da avenida, então isso aqui tem que estar fechado para dar um mínimo de segurança, né. E trabalhar em cima da ideia de que acho que é uma parceria também com a Brigada Militar, com o grupo de segurança que atua na área, para que se consiga identificar as pessoas que estão vindo à noite, fazendo esses vândalos, estão fazendo esse trabalho aqui de desfazer tudo que foi feito aqui com nós, né. Então é normal tu ver a quarta vez que a gente coloca a caixa de descarga aqui nos banheiros e levam com tudo, né, deixando prejuízo, e as pessoas que vêm para cá desocupadas, que não tem o que fazer na madrugada, tem que ser identificadas para não saber qual autoria que se tem com relação a esses furtos que acontecem à noite, à madrugada aqui, né.